Se você tiver dinheiro e não souber fazer as escolhas corretas, meu parceiro vai dar um ruizão pra você. Então faça as escolhas corretas. O que é que eu tenho 10 mil reais pra começar um negócio? O que é que eu faço? Eu tenho mil reais pra começar um negócio? O que é que eu faço? Eu tenho 5 mil reais pra começar um negócio? O que é que eu faço? Rick, eu tenho uma ideia revolucionária e não sei o que, eu tenho 10 mil aqui, eu acho que se der certo, e qual, o que é que você me sugere fazer com esses 10 mil? Galera, pega a visão. Muita gente me pergunta assim, Rick, se eu tiver pouco dinheiro, como eu faço pra alcançar meus objetivos? E eu sempre digo pras pessoas, olha, o segredo é entender que pra começar você não precisa ter dinheiro. Vamos imaginar que o seu objetivo tá lá no topo de um edifício, na cobertura, e que você vai começar a construção desse edifício. O que eu tô tentando te dizer é que a construção do primeiro andar, da base até a primeira laje, você não precisa de um centavo. E você precisa entender isso, né, pra conseguir chegar lá na cobertura. Aí eu vou dar uns riscos aqui pra tentar explicar isso pra vocês da minha maneira, tá? Eu tô dizendo a minha maneira aqui, isso não quer dizer que o Rick esteja correto, certo, não gosto disso não. O que eu vou falar aqui é a maneira que o Rick faz. Se você achar que é aplicado na sua vida, faça também, ou experimente fazer também. Vamos lá. Fica um quadro aqui atrás pra eu tentar demonstrar de uma forma mais organizada possível. Primeiro, vamos colocar aqui que você tem um objetivo. Isso aqui não é o teto do seu objetivo, não. Isso aqui é só a primeira laje. Objetivo 1. Estou colocando o objetivo 1, porque a galera tem um objetivo apenas de chegar lá em cima. Não, são vários níveis de objetivo. Então isso aqui tem que ser o seu primeiro objetivo, entender daqui pra baixo. Daqui pra baixo, a primeira laje, você não precisa ter dinheiro. Vou explicar pra vocês. Toda construção começa da base, né? Então isso aqui é uma base, ó. A base da sua construção. Você precisa ter os dois pés cravados no chão. E eu acredito que o Rick, eu vou falar segundo a teoria do Rick, segundo a prática do Rick, a base do Rick é a fé que o Rick tem. Então essa base aqui é a fé. E pra ter fé você não precisa ter dinheiro. Então eu vou colocar aqui, fé. Fé. É a base. Quando eu falo fé, eu não estou conduzindo pra religião, não. Inclusive quem não crê em Deus, crê que Deus não existe. Então eu estou falando que você precisa crer em alguma coisa, né? Eu creio em Deus e imagino que Deus é a minha base. Então quando eu falo de fé, você conduz pra sua realidade, pra sua religião, pra sua crença, ou pra sua falta dela, e se apegue a alguma coisa, pra que você não pule de um galho pro outro e não exista outro galho. Você precisa se apegar a alguma coisa. Então tenha fé. Depois que você está em fé, aí tem quatro degraus aqui que não precisa de dinheiro. Eu vou construir os degraus, depois eu vou especificando. Um degrau, dois degraus, três degraus, quatro degraus, e aí sim você alcançou o primeiro nível dos seus objetivos. Que os degraus são esses, Rick? Vamos lá. Eu tenho fé. Não é degrau, é base. Aqui, ó. Base. Depois de ter fé, a fé vai te permitir ser grato. É o segundo degrau. Seja grato. Meu parceiro, tudo que alguém queria ter nesse exato momento é a vida ruim que você está reclamando aí. A sua vida que você chama de péssima é um sonho de alguém. Então seja grato. Tá? Se você acha que mora numa cidade que não dá nada, seja grato, porque tem muita cidade pior que a sua. Se você acha que a sua família é a pior do mundo, seja grato, porque tem inúmeras famílias piores que a sua. Se você acha que você hoje comeu arroz, feijão e salada e está ruim, seja grato, porque vai ter pessoas que só comeu arroz e feijão. Vai ter pessoa que só comeu feijão e vai ter pessoa que não comeu hoje. Então seja grato ao que você tem. E depois que você for grato, então você vai pro próximo degrau? Não. Isso aqui não é igual foguete, esse discurso de que foguete não tem ré, não. Foguete pode até não ter ré, mas você, que é um conselho de um cara que já aprendeu muito com a vida, tenha ré, viu? Foguete pode não ter ré, mas você tem que ter. Próximo passo aqui não é ir pro próximo degrau, é voltar e ter mais fé ainda. Ser grato por ter tido fé. Porque foi a fé que lhe permitiu entender que a gratidão é o primeiro estágio acima dela. Entendido isso, o que eu tô tentando te dizer é que você vai ter que voltar várias vezes aqui, tá? Entendido isso, tenha fé e seja grato, aí você vai pro próximo degrau. Qual o degrau que é esse, Henrique, que não precisa de dinheiro? É o degrau das escolhas. Faça as escolhas corretas. Meu parceiro, sem isso aqui, é melhor você não ter dinheiro mesmo. Se você tiver dinheiro e não souber fazer as escolhas corretas, meu parceiro, vai dar ruimzão pra você. Então faça as escolhas corretas. Escolha de se afastar de pessoas que não agregam valor. Escolha de se afastar de lugares que não agregam valor. Escolha fazer coisas, se afastar de coisas que não agregam valor. Escolha entender o universo, escolha entender porque você foi até naquela situação. Faça as escolhas corretas. Depois que você fizer as escolhas corretas, você vai pro próximo degrau. Errado, meu parceiro. Depois que você fizer a escolha correta, você tem que voltar e ser grato por ter conseguido fazer as escolhas corretas. Então pode subir, não. Aí você vai novamente voltar e ter mais fé ainda, porque pra você vir pra degrau aqui, meu parceiro, vai ser mais complicado. Então aí você tem fé. Depois que você voltou aqui, esses dois níveis, você sobe pra cá, sobe pra cá pra construir esse degrau. Qual degrau que é esse que não precisa de dinheiro, Henrique? Superação. Pega a visão, ó. Su... Meu parceiro, prepare-se pra superar, tá? Não adianta você achar que não vai ter problema não. Ah, quando essa crise passar, vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem, meu parceiro. Vai virão outras crises. Superar crise é uma coisa que você precisa aprender o tempo todo, que senão você não vai conseguir ir pra frente. Na verdade, você resolve um problema, até que surja o outro problema, e se você quiser tocar, você vai ter que resolver o outro problema, até que surja o outro, até que surja o outro. E quando você não conseguir superar o problema mais, você perdeu pra si mesmo. E pra isso, você não precisa ter dinheiro, que tá melhor. E aí, quando eu chego nesse degrau, então, eu vou ver esse último degrau desse nível? Não, 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 não. Aí você tem que voltar novamente. Superou? Agradeça por ter feito as escolhas corretas. Então, volta e agradeça por ter conseguido superar. E volta que tenha mais fé ainda, porque aqui é mais complicado ainda, porque aqui mexe com o ego das pessoas. Por que mexe com o ego das pessoas, Zic? Aceitar os erros. Aceitar os erros e aprender com eles. Meu parceiro, aceitar erros é só pra gente grande. Porque tem uma galera aí que tem um ego tão inclinado, que não consegue reconhecer erro. Identifique o erro. Aceite que esse erro é seu. Reconheça esse erro. Corrige se necessário for e não cometa esse erro novamente. Se você conseguir chegar nesse degrau aqui, ah, então agora eu posso fazer a primeira laje. Eu alcancei a primeira laje, que é o objetivo número um. Você tá me dizendo isso? Não, 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 não. Chegou nesse degrau aqui, meu parceiro. Aí você vai voltar e vai agradecer por ter superado. E aí vai voltar, agradecer por ter feito as melhores escolhas. Vai voltar e ser grato por ter conseguido reconhecer os erros. Depois você vai voltar no primeiro degrau e ter mais fé ainda e continuar a sua caminhada com muita fé, porque você conseguiu chegar aqui no seu objetivo. Ah, como assim? Eu tô aqui embaixo? É isso mesmo. Pra ser preparado pra subir novamente. Você já vai ver mais grato, escolha, superação, erros. E aí você alcança essa primeira laje. Dessa primeira laje. Até na segunda laje, também não precisa de ter um centavo. Mas a segunda laje é papo pra um outro vídeo, né? Porque essa primeira laje aqui, se você não entender essa laje aqui, você vai ficar aí esperando você ter dinheiro pra começar, sendo que pra começar você só precisa ter o entendimento que isso aqui pode mudar a sua forma de ver o mundo. Igual o Zão, hein? E eu vou finalizar dizendo pra você o seguinte, essa é só a forma que o Rick faz. Não quer dizer que esteja certo, não. É a minha maneira de fazer. Mas eu te aconselho a perder aí esses oito minutos e meio do seu tempo e tentar entender esse processo. Pode ser que dê certo pra você também. Sucesso, Zão, abraço. Fui! Perguntas que eu recebo sempre. Rick, eu tenho dez mil reais pra começar um negócio. O que é que eu faço? Eu tenho mil reais pra começar um negócio. O que é que eu faço? Eu tenho cinco mil reais pra começar um negócio. O que é que eu faço? Rick, eu tenho uma ideia revolucionária aí, não sei o quê, eu tenho dez mil aqui, eu acho que se der certo. E pá, o que é que você me sugere fazer com essas dez mil? Divide por três. E começa só com um terço. Pô, Rick, mas lá vem você de novo com esse papo de dividir por três, cara. Minha ideia é revolucionária. Três e pouco não vai dar, não. Parceiro, controla a ansiedade. Divide por três e começa só com um terço. Rick, dá pra você dar um exemplo disso aí? Porque você ama esse negócio de dividir e multiplicar por três. Tudo isso é dividir e multiplicar por três. Meu parceiro, eu só falo de coisa que eu aplico na minha vida. Eu não vou te sugerir coisa que eu não aplico. Eu só falo daquilo que eu materializei, que eu fiz dar certo. Se eu fiz dar certo, é porque tem como dar certo. Se você me perguntou, eu vou te sugerir dentro daquilo que eu faço. Bora lá pro exemplo. Então você tem dez mil reais aí pra uma ideia revolucionária que se dê certo e não sei o quê? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender no mundo dos negócios é que a sua ideia não precisa ser revolucionária não, tá? Muita gente querendo reinventar a hobby e pouca gente percebendo o óbvio. Talvez a sua ideia só precise ser algo que ainda não foi percebido por muita gente. Mas vamos imaginar que você tem a sua ideia revolucionária aí. E que você tem dez mil pra começar esse negócio. Poderia ser mil reais, cem reais, tanto faz. Eu tô dando um número específico aqui, esporádico aqui. Na minha teoria, o que você tem que fazer? Dividir por três. Ô Rick, mas você ama esse negócio de dividir ou multiplicar por três, né? Amo porque eu fiz dar certo na minha caminhada. Então vamos lá. Dez mil dividido por três vai dar mais ou menos... Mais ou menos não, tem que ser conta redonda, né? Dez dividido por três, 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 mil trezentos e trinta e três vírgula trezentos e trinta e três e por aí vai. Mas eu vou arredondar aqui, vamos imaginar que vai dar. A primeira parte do valor vai dar é igual a três mil e quatrocentos reais. A segunda parte do valor é igual a três mil e trezentos reais. E a terceira parte do valor é igual a três mil e trezentos reais. Lembrando que o valor exato é três mil e trezentos e trinta e treita, tá, 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 tá. Porque vem a galera do mimimi que só quer buscar defeito no vídeo. Essa galera não tá nem aí pra nada não, eles só querem buscar uma brechinha. É importante falar que essa galera existe. Mas vamos voltar pro foco do vídeo aqui. Você pega isso aqui e divide por três. Aí você vai começar a sua ideia revolucionária, seja onde for, com essa primeira parte aqui apenas, ó, e três mil e quatrocentos reais. Ô, Rick, mas aí você vai me complicar, cara. Por que que você fala que tem que dividir por três, sendo que eu tenho dez mil pra começar meu negócio? A galera aí fala que a gente tem que ser arrojada. Eu vejo os águias aí, os cafajos, não, você tem que chegar com tudo e que não sei o quê. Eu falo, cara, vou explicar pra você primeiro sobre o que é ser arrojado. De repente você não tem muita noção do que é ser arrojado. Você com dez mil reais pra começar a sua ideia extraordinária aí, ter a coragem de dividir por três e começar só um terço, você acha que não ia ser arrojado, não? É claro que ia ser arrojado. Você teve coragem pra caramba, meu parceiro. A sua ideia de dez nem dá pra começar a sua ideia, você precisa de vinte, trinta, cinquenta mil na sua ideia, na sua mente. Aí você tinha que ter quinhentos mil pra desenvolver a sua ideia revolucionária. Você só tem dez, já é um valor pequeno. Aí eu tô falando pra você, pra dividir esses dez por três, meu parceiro, se você tiver coragem de dividir dez mil por três e começar só com terço, você foi arrojado pra caramba. Ser arrojado não é só começar com muito dinheiro, tudo que você tem num lugar só não. E por que você tá falando isso, Rick? Muito simples, porque você precisa saber exatamente o seu tamanho. Principalmente quando você é um pequeno, um micro ou um meio, por exemplo. Onde você quase não pode errar, você já, sei lá, você vendeu algumas coisas, pegou dez mil e vai meter tudo num negócio só. Se você errar, ferrou geral pra você. Então você tem que pensar muito sobre a sua concepção do que é arrojo. É a primeira coisa que você tem que entender. Dividir por três é arrojo. Dividir por três e começar só com terço é ser arrojado pra caramba. Deixa eu pegar o giz aqui, porque, cara, vamos lá. Aí, tem mais duas partes. Tá, Rick, então vamos pra sua tese. Dividir por três, vou começar a minha ideia revolucionária com três mil e quatrocentos reais. Agora me explica por que que tem essas outras duas partes, Rick. Muito simples, meu parceiro. Se você não dividisse por três o seu negócio, a sua ideia revolucionária, e começasse com todo esse dez mil reais aqui, se der certo, ótimo. Mas se der errado, você perdeu os seus dez mil reais. Acabou. Entendeu? Entendeu? E talvez você não consiga mais dez mil reais. Agora, vamos imaginar que você ouse que você seja arrojado e tenha coragem de dividir por três e seguir essa teoria aqui. Aí você vai começar essa mesma ideia revolucionária com três mil, trezentos e quarenta. E se der errado, você garantiu mais uma tentativa, mais uma tentativa, você tem no mínimo mais duas tentativas garantidas pra começar o seu negócio. Olha que louco, hein? Você errou com esses três mil aqui. Ou seja, se fosse dez, o seu erro seria três vezes isso aqui. Você errou. Agora, se você dividir por três, você errou com três mil e quatrocentos, mas você tem mais uma porção de três mil e trezentos pra sua terceira tentativa. E se ela der errado, você tem mais uma porção de três mil e trezentos pra sua terceira tentativa. Com uma diferença. Você errou na primeira. Antes de você ir pro segundo aqui, você precisa estudar os erros da primeira pra que você erre menos com esses três mil e trezentos reais. Então aqui você já tem que errar menos. Não é possível você errar aqui e cometer os mesmos erros aqui. Aí não tem como. Vamos imaginar que ainda assim, mesmo errando menos, você não tenha conseguido êxito. Queimou mais esse dinheiro aqui. Você vai pra sua terceira tentativa. Antes de você ir, você estuda os erros da segunda tentativa, pra que você erre menos ainda na terceira tentativa. Tá, mas agora eu só tenho três mil e trezentos reais. E se eu errar? Você lembra que eu falei com você sobre ser arrojado? Ser arrojado não é só multiplicar. Ser arrojado é dividir. Você pode fazer dessa parcela da última que lhe restou, você pode ser arrojado e ao invés de meter a cara com três mil e trezentos, você mais uma vez dividir por três e fazer três parcelas de mil e cem reais. Olha só que louco isso aqui. E aí você pode recomeçar novamente com mil e cem. E se der errado, você vai estudar os erros e ter mais uma tentativa garantida com mil e cem. E se der errado, você tem a opção de vir aqui e começar com esses mil e cem. Ou de ser mais arrojado ainda e dividir por três. E aí vai. Meu parceiro, se você não entender de números, se você não entender de educação financeira, você vai meter os pés pelas mãos na tentativa de acertar. É importante você saber disso. Não interessa quanto você tem no bolso. Quanto menor for o seu negócio, quanto menos você puder errar, mais cuidado você tem que ter com o seu dinheiro. Eu falo muito disso lá no meu livro, hein? Tem um capítulo lá falando disso. Sem educação financeira, sem chance. E eu no seu lugar dava uma olhadinha nessa parada que isso pode contribuir e muito pra sua caminhada. Ô Rick, agora eu entendi o que é esse negócio de ser arrojado. É nessa visão, hein? Sucesso, visão, abraço e... Fui! Reza a lenda que todas as vezes que eu apareço com essa lousa aqui atrás, a galera gosta muito. Por que, segundo essa galera, quando a lousa tá aqui, é porque vem um daqueles pega-visão e aplica no seu negócio. Então, vamos pra mais um pega-visão com a presença da lousa de Rick Chester. Uma das perguntas que a galera mais me faz é... Rick, me dá uma ideia. Onde eu posso empreender? Me dá uma ideia de negócio. Rick, eu tenho um valor X, mas eu não tenho uma ideia. O que você acha? Me dá uma ideia de um ramo que você imagina que vai bombar em 2021. Galera, não tem receita de bolo, tá? Primeira coisa que eu acredito é que não tem uma receitinha de bolo que você seguir vai dar certo. Mas, existem algumas coisas que algumas pessoas fazem que podem contribuir. Então, eu vou te passar a maneira de Rick Chester fazer as coisas. Não quer dizer que vai se aplicar na sua caminhada, não, tá? Inclusive, se não se aplicar, tá tudo certo. Certamente vai se aplicar na caminhada de alguém, então deixa o baile seguir. Se não aplica você, vê, descarta e tá tudo certo. Vamos lá para a maneira de Rick Chester. Eu vou falar de empreender, mas você pode aplicar isso em qualquer outra área, tá? Então, você quer ser um empreendedor. Então, tem cinco caixinhas que você precisa abrir para ter mais possibilidade de ser um empreendedor de sucesso. Que história é essa de caixinha, Rick? Há cinco caixinhas de Rick Chester. A primeira das caixinhas é essa aqui. Vamos lá para as caixinhas. Você tem que ter um problema. Essa aqui é a caixinha dos problemas. É a primeira caixa que você tem que abrir. Você tem que ter um problema. Ah, Rick, que papo é esse de ter um problema? Meu parceiro, eu tô correndo de problema. Não, meu querido. Não adianta você correr de problema. Empreender é resolver problemas. Se você não é um apaixonado por problemas, você não vai conseguir nem notar essa caixinha. Não adianta você correr de problemas, não. Você tem que encontrá-los e solucioná-los. Então, tá, Rick, explica isso aí. Tá, beleza. Você tem que ter um problema. Tá cheio de gente reclamando de coisa o dia todo. Você tem que começar a observar o que tá todo mundo reclamando. Quanto mais pessoas reclamando de uma coisa só, maior é o problema que aquela coisa tá tendo. Então, você pode ser a pessoa que vai notar qual é o problema. E aí você vai construir a sua primeira caixinha e abrir. Eu descobri qual é o problema. Feito a primeira caixinha, tendo um problema, você vai pra segunda caixinha. Que é a caixinha da solução. Solução. Qual é a solução desse problema? As caixinhas se interligam o tempo todo, tá? Você identificou que tem um problema. Tá geral falando de determinada coisa. Você identificou que tem um problema. Identificado o problema, você abriu a primeira caixinha. Você já sabe qual é o problema. Aí você vai pra caixinha da solução. Qual é a solução do problema que você identificou? Você precisa descobrir qual é a solução. Quando você descobre qual é essa solução, você abriu a segunda caixinha. Aí a brincadeira começa a ficar gostosa. Tá vendo que se você não tivesse um problema, você não tinha uma solução pra desenvolver? Empreender, meu querido, é resolver problemas. Abriu a primeira e a segunda caixinha? Então vamos pra terceira caixinha. Qual é a terceira caixa de Rickchester? É a caixa de... Quem está procurando essa solução? Você precisa encontrar as pessoas que estão procurando essa solução. Quem são essas pessoas? Você precisa saber disso. Então você notou que existe um problema. Você já sabe qual é. Você desenvolveu a solução pra esse problema. Agora você precisa achar as pessoas que estão procurando essa solução. Ah não, Rick, mas eu quero vender essa solução pra geral, meu parceiro. Geral é muita gente. Esquece essa teoria de vender pra geral. Fala em geral. Depois eu vou mostrar pra vocês esse papo de geral. Na verdade eu vou mostrar agora já que nós estamos na caixinha de solução. Não adianta você achar que esse problema é de geral, que essa solução é de geral, e que essa caixinha não existe, essa caixinha deveria ser geral. Não. Isso aqui, ó, é geral. Geral é isso aqui. Todo mundo tá aqui. Dentro disso aqui, você sabe qual é a quantidade de pessoas que estão procurando resolver esse problema? Sabe quais são as pessoas? É isso aqui, ó. Que isso, Rick? Mas eu tô praticamente não vendo essa linha. Mas é isso mesmo. Eu não vou colocar a linha mais forte, não. É pouquinho de gente aqui. Dentro de geral, que tá procurando essa solução. Ah não, Rick, então não vou pra mexer com isso. Não é pouca gente, mas, meu querido, isso aqui é gente pra caramba. É muita gente esse risquinho aqui. E não ache você que vai vender pra esse risquinho toda essa solução, não. Você vai conseguir no máximo atender esse pedacinho aqui, esse risquinho quase invisível que eu coloquei aqui. Ah não, Rick, é pouca gente, meu querido. Esse risquinho que eu coloquei aqui é gente pra caramba. Você precisa entender isso pra seu empreendedor bem-sucedido. Você não vai vender pra geral. Ah, Rick, mas eu sou barbeiro. Todo mundo corta cabelo, meu querido. Todo mundo corta cabelo. Mas não é todo mundo que quer cortar cabelo no tipo de barbearia que você tem. Sua barbearia tem uma sinuca, não tem? Tem uma galera que adora sinuca, mas tem uma galera que odeia sinuca. E tá tudo certo, tem duas galeras. O cara que adora vai na sua, o cara que odeia não vai na sua. Então todo mundo corta cabelo, mas nem todo mundo gosta de sinuca. Então não é todo mundo que vai na sua. A sua barbearia é daquelas top, né, style, que chega assim, tem aquele monte de informação, que fica lindo, bonito, pra caramba. Tem uma galera que gosta de ver aquela barbearia. Mas vai ter o cara que vai gostar de uma barbeariazinha lá num cantinho que não tem sequer uma placa na porta. Percebeu que todo mundo corta cabelo, mas nem todo mundo quer ser atendido no tipo de negócio que você tem? Então você não vai vender pra todo mundo. Esse papo de que vou vender pra geral, esquece. Se você não desmistificar essa ideia de vender pra geral, você vai pirar no mundo dos negócios. Ninguém vende pra geral. Ninguém. Eu posso dar o exemplo de Rick Chester. Depois eu vou dar o exemplo no final aqui, quando eu me contar quais são as outras duas caixinhas, eu dou o exemplo de Rick Chester no que tange a essa questão do geral. Então vamos lá. Você identificou o problema. Abriu a primeira caixinha. Desenvolveu a solução. Abriu a segunda caixinha. Aí você encontrou as pessoas. Abriu a terceira caixinha. Ah, então agora eu vendo? Não, 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 não. Depois de você encontrar as pessoas, você vai ter que abrir essa caixinha aqui, ó. A quarta caixinha, que é a caixinha do onde, que essa aqui é O, onde elas estão. Onde estão. Ou seja, você sabe quem são as pessoas. Agora você precisa saber onde essas pessoas estão. Encontrou as pessoas e sabe onde elas estão? Aí você abre a quinta e última caixinha. Como eu faço para vender para essas pessoas? Depois de você encontrar as pessoas, você tem que saber como você faz para vender. Não dá, e na minha ideia de negócio, não dá para fazer sem ser dessa forma. Você tem que ter um problema. Você tem que desenvolver a solução para esse problema. Você tem que saber quem procura essa solução. Você tem que saber onde essas pessoas estão. E você tem que saber como você chega até essas pessoas. Uma liga a outra. Que todas ligam a isso aqui. Essa galera é só esse isquinha aqui, e você só vai vender para isso aqui. A mensagem de Rick Chester, por exemplo, mais poderosa que você acredite que seja a mensagem de Rick Chester, ela não se aplica a bilhões de pessoas na Terra. Ela se aplica a esse pedacinho aqui, dessa linha que eu coloquei. Cara, mas você tem 1 milhão e 700 mil pessoas. Meu parceiro, é 1 milhão e 700 mil pessoas. É só essa pontinha da linha aqui. Eu nunca, por mais que eu cresça no mundo dos negócios, eu jamais vou falar para essa linha toda aqui. Que isso, Rick? Mas você vai se diminuir, não, meu querido. Você está achando que essa linha aqui quase invisível é pouca gente? É gente para caramba. Se eu conseguir alcançar 1 milhão e 700 mil, já é gente para caramba. Alcançar essa linha toda, jamais. Ninguém alcança. Ninguém vende para geral. Tem uma galera que odeia esse tipo de mensagem de Rick Chester, tem uma galera que odeia esse tipo de vitória, tem uma galera que odeia esse tipo de coisa, tem uma galera que nem gosta de empreendedorismo, está tudo certo. Mas, eu desenvolvi, eu encontrei um problema. Qual é o problema que Rick Chester encontrou? Cara, eu consigo passar conceitos totalmente complexos, de maneira totalmente simples. Isso era um problema. A galera complica demais a maneira de passar esses conceitos. Eu simplifiquei. Eu descobri que a galera complica a maneira de passar o conceito, o problema. Eu desenvolvi a minha maneira de simplificar, desenvolvi a solução. Eu encontrei quem eram as pessoas que precisavam desse problema. Eu descobri onde elas estão e eu sei como vender para essas pessoas. Aqui estou eu. É o que você precisa fazer. Seja você um barbeiro, uma manicure, uma confeiteira, alguém que faz um bolo de pote, um mecânico, ou qualquer outra coisa, um cabeleireiro, um esteticista, etc, etc, etc. Você tem que ter um problema. Você tem que desenvolver uma solução. Você tem que saber quem procura essa solução. Você tem que saber onde essa pessoa está. E você tem que saber como vender para essa pessoa. O dia que você conseguir fazer isso, meu parceiro, MacTube, você é o próximo cara a explodir nesse Brasil. Visão, abraço, sucesso. Fui.